E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Não sei. Hoje é dia da gente descobrir aqui quantos quilômetros por hora que minha moto pega. Essa moto aqui é uma BMW S1000 2016, ela tem aproximadamente 200 cavalos de potência. É uma moto muito veloz, uma moto muito veloz mesmo. E hoje o que eu quero fazer? Eu quero descobrir quantos quilômetros por hora essa moto aqui pega. Eu já fiz esse vídeo antes aqui no canal e vi que vocês gostaram demais, só que foram com outras motos. Foi com a MT-09, uma MT-09 laranja que eu tive, a gente deu 299 nela. Isso depois que ela foi remapeada, né? No caso é que hoje a gente vai testar a S1000 original, sem remapeada. Depois teve a Z1000, né? Uma Kawasaki Z1000 que eu comprei, que foi a moto aí dos 8 milhões de inscritos. Porque a cada 1 milhão de inscritos eu troco de moto. Essa é uma meta que a gente tem aqui no canal. A cada 1 milhão a gente troca. Falando nisso, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Porque quando a gente chegar em 10 milhões de inscritos vai ter outra moto. A Z1000 a gente remapeou ela, fez alguns ajustes. Mano, o negócio andou demais. Se liga o jeito que ficou. É, não ficou pouca coisa, né? Não, pouca coisa não ficou. O negócio é bruto, mas essa moto aqui, ela é mais bruta ainda. Porque essa Z1000 aí, ó, ela tinha 140 cavalos. Então essa daqui, mano, tem 60 cavalos a mais. Essa moto aqui, ela é muito mais rápida do que a Z1000. E hoje a gente vai ver quantos quilômetros por hora pega essa belezinha. A motoca é linda, maravilhosa, espetacular. Olha que coisa linda que é essa motoca. E você pensa em motor. Em motor então... E aí, mano? Nem se fala. O Eduardo vai lá comigo. Eduardo, você tá achando que ele vai pegar quantos original? Acho que uns 300, né? Será que vai chegar uns 300 quilômetros por hora? Original? Ah, bate, hein? Original bate. Será? Bate. 300 quilômetros por hora é quilômetro, hein, tio? Ah, fi. Isso daí anda, fi. É mil cilindrados. Vamos ver. Vamos lá comigo, pra você ver junto ou não? Bora. Só vai devagar, hein, fi. Não, meu Deus. Vamos pegar aqui, ó. Essa belezinha. A XJ não tá abandonada, viu, galera? Tá aqui comigo. É. Tá um pouco suja aqui. Eu vou dar um talento nela a qualquer hora. Vocês vão ver. Mas eu ando com ela assim. Sempre ando, porque senão descarrega a bateria, tá ligado? Ó. Se meus anos se ligam o painel, tem luz até por trás do painel. Aqui vamos. Aquele jeito, ó. Motoca-chave. Vamos encher essa bagaça aqui, né? Porque senão vai acabar a gasolina no meio do top speed. Tô indo ali ver quantos quilômetros por hora essa moto pega. Você acha que pega quantos? Quantos cilindrados ela é? Mil? Mil. No ponteiro marca quantos? Não marca. Eu acredito que ela vai dar uns 245. É? É. Eu acho que vai mais, hein? Depois você dá uma olhada no vídeo lá, então. Tá. Então é nóis. Vamos ver se vai dar 300, hein? O bagulho vai ser... O bagulho vai ser doido. E uma esticada. O negócio mostra. Dá uma esticadinha aqui em primeira. Só pra vocês, né? Entender aí. O que que eu tô falando. Dá só uma esticadinha. Tem que ser só uma esticadinha. Não pode ser muito esticadona, não. Porque senão não... Não dá tempo. Travessa a cidade. É. Nesse pique, vai. Não, moleque. Tá chegando aí, Paulinho. Tá chegando aqui, ó. Se liga do jeito que a BMW tá te empolgando, rapaziada. Ó esse carro. Ó. É uma aceleradinha. Negócio de pipoca. Reduzir, pipoca. Pipoca. É um bagulho louco, né? Ó. Chegamos aqui no Paulinho. Já vamos entrando daquele jeito. Eu quero ver essa moto andar hoje. Hoje eu quero ver se isso aqui pegar o máximo que dá. Vamos ver. Paulinho! E aí, tio? Você tá de boa? Eu tô de boa. E você? Tá de boa, meu? Eu tô de boa, viu você? Você tá de boa, viu você? Ah, essas máquinas chiques aí, né, mano? Viu? Vê, mano. Essas câmeras aí. O carinha do posto falou que dá 250. Meu amigo falou que dá 300. Quantos pontos você acha? 299. O que o S1000 pega no original? 299, velho. Será que 299? Lógico. Lógico, Paulinho. Mas tá mexido em nada. S1000, né, mano? Será que vai tudo isso? Lógico, lógico que dá. Vamos fazer o teste de hoje? Vamos. Até hoje, né, só passou as motos mapeadas. Tava explicando pra galera aqui. Mas S1000 ainda não deu coragem de mexer. Porque, mano, se o original já é o cão, fuçado então nem se fala, né? Vamos passar? Vamos ver quantos que pega, bichinha? Vamos. Essa eu quero ver, hein, Paulinho? Depois não é remapé a ela. Ai, ai, ai. Não inventa, Paulinho. Eu tenho que viver, entendeu? Eu tenho que continuar vivão. Você toma cuidado com essa máquina aí. Mas o negócio que eu acho que talvez... Essa aí é perigosa, hein, mano. Você vai morrer. Acho que o negócio que talvez a gente tinha que fazer, não precisa ser hoje, outro dia. É desbloquear a neutra dela pra cortar a gira em neutro. Consigo. Eu faço pra você. Porque tem que ficar engatado. Não, isso aí a gente faz. Daí fica top, hein? Fica. Mas vai derreter ela, igual você fez, né? Vamos ver quantos que pega, bichinha, então? Vamos. Vamos. Deixa comigo. Bom, já vamos começar a preparar as coisas ali, ó, pra colocar a moto no dinamômetro e esticar o trem. Eu não sei quantos quilômetros vai pegar, tá ligado? O Paulinho falou que pega 300. Eu andei vendo alguns vídeos aí na internet, tem moto que acaba pegando até um pouco mais. Pra nós tirar a prova mesmo, só colocando minha moto ali e dando tudo que ela tem que dar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar merda, vai dar merda. Ela já tá com uma ponteira aqui, né, esportiva aqui, de alta performance, só o tamanho desse escape. É um escape bem grande. Ó, aqui tem um S1000 que tá sendo preparado, né, tá todo desmontado, tadinha. Vai logo, logo, tá inteiro. Escapão também. Só que esse aqui é um escape fundo, ele vem inteiro, desde lá do coletor até no final. Mas aquele meu escape ali, ele também ajuda muito no final da moto. A forma que ele foi montado ajuda demais no final da moto. Bom, chega de enrolação, vamos colocar essa moto no dinamômetro e deixa o like aí, porque é muito importante. Vamos bater aqui, ó, 50 mil likes nesse vídeo. Galera, a hora que o negócio se esticar aqui, vocês vão ver o jeito que o negócio vai ser bruto. Tenho certeza que essa moto aqui não vai me decepcionar, não, hein. Vamos preparar tudo aqui? O negócio dá a largada. Chegou a hora, hein, meus amigos. Ai, ai, ai. Paulinho, faz um launch. Launch control, rapaziada. Igual o que eu tentei, tá ligado? No último vídeo aí. Fica agora, a moto da moto, né. Olha, ligado, pra vocês verem. Meu Jesus. Lá frente dela. Brava. Brava, brava, brava. Brava, 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 brava Vai, Juro, vai, vai, Juro... Abaixo! Maluca, bravo. Porra? Porra? A CIDADE NO BRASIL 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 Daquele jeito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL